Vem no escuro, em plena luz, disseram vai ser virtuoso por vício Das telas dos azuis, mais do que azuis Agora a minha história é um denso algoritmo Que vende e venda a vendedores reais Neurônios meus ganharam um novo outro ritmo E mais, e mais, e mais, e mais, e mais Primavera, parabéns E logo o horror Querer que o mundo acalhecer Sombras do amor Palhaços líderes brotaram macabros No império e nos seus vastos quintais Ao que revém impérios já milenares Unidos de controles totais Anjos já vi, ouvi, ou trilionários Como homens só seus militrilhões E nós, quando não somos otários Ouvimos cheio da fermentade Canções Ah, morena velha Estás aqui Sem pele Tela, lá com a tela Estamos aí Um poste vil poderá matar O que é que pode ser salvação Que nuvem se dê espaço lá Nem tempo, nem si, nem não, si, nem um Mas há poemas